Música Aqueles dois olhos lindos fizeram meu coração Bater ainda mais forte, sentindo grande paixão Chegarão brilhando igual o som na tarde de verão Quebrando em mil pedaços a dor de uma ilusão Foi um dia mais bonito quando ela aparecer E com todo o seu carinho logo ela me envolveu Deixando dentro de mim amor maior do que eu Um amor que já não cabe dentro do peito meu Música Pois ele está carregado de muita paz e amor Desde quando me perdi num olhar encantador Minha vida tem mais brilho e o mundo mais fofo Aqueles dois olhos lindos são hoje tudo pra mim Um amor tão belo e puro não pode nunca ter fim Os braços daquela rosa lindam com o jasmin Pra dizer logo a verdade sou bem feliz assim Música